O ano começou bem para a BMW. A construtora automóvel alemã teve uma subida de 7,5% nas vendas em janeiro, graças sobretudo aos mercados da Europa e da China, que compensaram a quebra nos Estados Unidos, onde as tempestades de inverno fizeram estragos nas vendas de automóveis. Na Europa, as vendas das marcas BMW e Mini subiram quase 11%, ajudadas por crescimento de dois dígitos em Espanha, França e Itália. Os bons números devem continuar ao longo do ano.